Se você trabalha com design de interiores ou sonha em entrar para a área, mas sente uma série de inseguranças e dúvidas relacionadas ao assunto, desde a sua concepção até a entrega final do empreendimento do seu cliente? Pois bem, você estuda design de interiores, se dedica pra caramba e depois de formado, você trabalha o seu marketing de todas as formas possíveis para começar a captar seus primeiros futuros clientes. E depois de um certo tempo, os clientes aparecem e você fecha o seu primeiro negócio. E agora eu te pergunto, você está preparado para executar todas as etapas do gerenciamento de um projeto de interiores? Desde a assinatura do contrato até a entrega do produto final? Você possui conhecimentos dos procedimentos necessários para que, de fato, você se torne um profissional do design de interiores? Procedimentos como Primeiro contato com o cliente Como realizar o budget da obra E ainda como proceder para elaborar uma proposta comercial Conhecer os itens importantes sobre contratação, formalização e início das atividades da obra E a apresentação dos estudos e desenvolvimento do projeto, como as fases do executivo e o orçamento da obra Planejamento físico e financeiro Contratação de fornecedores Acompanhamento das atividades e compra de materiais Finalização A entrega e aceite da obra Todos esses fatores, entre outros, que farão de você um profissional qualificado para a função E o mais legal de tudo é que este conteúdo será gravado em tempo real Ou seja, vamos ensinar tudo sobre gerenciamento de interiores em um exemplo real aplicado aqui neste apartamento Eu e os nossos parceiros da Flow Arquitetura Comandada pelos arquitetos Eliana e Carlos Eduardo Vamos mostrar o passo a passo da realização completa deste trabalho Aplicando todas as etapas descritas anteriormente Gostou, né? Então, se você quer receber este conteúdo único e exclusivo Que vai sanar de uma vez por todas as suas dúvidas sobre como administrar uma obra de interiores Então, confira o conteúdo programático aula a aula aqui abaixo Acessando as informações sobre o curso E seja muito bem-vindo ao nosso curso de gerenciamento de obra de interiores Te espero nas nossas aulas Tchau, tchau!